Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox, seu canal de notícia, informação, tutorial, gameplay Tudo sobre o universo Xbox e sobre videogame Você encontra aqui no canal, beleza? Hoje eu tenho ótimas notícias para trazer para vocês E também tenho que falar um pouquinho sobre o sorteio que vai rolar aqui no canal Esse final de semana, nesse domingo agora Vai rolar um sorteio, eu já explico tudinho para você aí no decorrer do vídeo Para a gente não perder tempo só explicando isso aqui no começo, beleza? Bom pessoal, o que acontece é o seguinte Vamos às notícias, às informações E para começar eu tenho essa aqui, ó O plano de 12 meses da Xbox Live Gold está de volta Isso quer dizer o que? Galera, não sei se vocês se lembram Eu trouxe vídeos aqui no canal falando sobre isso Mas o plano de 12 meses tinha sido descontinuado pela Microsoft A Microsoft não ia mais permitir que se assinasse 12 meses E para piorar, ela ia aumentar o valor lá nos Estados Unidos Da Live Gold aí, né? De 6 meses E se você quisesse assinar 12 meses ia ficar o dobro do valor E para piorar para a gente, né? Para nós brasileiros Estava um valor aí exorbitante Apesar dela não ter aumentado Estava custando 6 meses 172 reais Caras, realmente a gente veio aqui no canal A gente reclamou, a gente fez vídeo aqui, ó Reclamando, achando inadmissível Falando que o Xbox estava sendo totalmente anticonsumidor Até que imediatamente a Microsoft voltou atrás E anunciou que não ia mais aumentar a Live Gold Que ia deixar os jogos Free-to-Play de graça Ou seja, os jogos Free-to-Play não precisarão de assinatura Live Gold E agora nós temos essa boa notícia De que estamos tendo aí de volta ao plano de 12 meses Só que, por enquanto, você só vai encontrar nas lojas americanas Lojas assim, sabe? Que são parceiras do Xbox Não vai encontrar na Live Gold Pelo menos nesse momento, se você pesquisar Não vai estar lá o plano de 12 meses ainda Não sabemos se vai voltar para a loja Mas sabemos que o plano de 12 meses Vai voltar a existir mesmo em cartão, ok? E o mais legal dessa notícia, galera É que nós temos a informação De que agora o preço que estão cobrando Em lojas como as lojas americanas, né? Os sites assim Estão cobrando 200 reais Ou seja, em vez de você pagar 171 vezes 2 No caso aqui, 172 vezes 2 Vai dar mais de 300 pila aí Para você poder, né? Ter essa assinatura de um ano, né? A cada seis meses você pagava 172 reais Faz as contas aí para você ver quanto que vai dar Agora, parece que está mais barato aqui no Brasil Custando 199 reais Para ter o serviço durante o ano inteiro Caras, na boa, eu acho que está muito legal Gostei Eu fui um dos que sugeriu aqui para a Microsoft Que brigou com ela aqui, né? Que falou Gente, a gente precisa ter aí uma assinatura simbólica Um preço simbólico, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, ó O fim da Xbox Live Gold Assistam esse vídeo Onde eu falei Galera, o que vocês acham? Quero o apoio de vocês Para a gente correr atrás De tentar pelo menos reduzir a Live Gold O certo era acabar com a Live Gold Não se pagar mais para jogar online Mas, galera, eu achei que 200 reais é um preço razoável Para você pagar por ano aí Para ter a assinatura para jogar online Já é alguma coisa Melhor do que pagar 300 e cacetada aí por ano, né? Então, parabéns aí a Microsoft, né? Por essa decisão Espero que continue esse valor aí E que abaixe ainda mais Que é melhor para nós, né? Como consumidor, né, galera? Então, essa é a primeira ótima notícia aí O plano está de volta E agora, galera, vamos falar um pouquinho De dias para jogar de graça Nós temos aí Quatro jogos Na verdade, são três Mais um É uma versão para a Xbox Series X e S Que estão nos dias para jogar de graça O que é os dias para jogar de graça, aliados? Você é assinante de Live Gold? Você tem direito A experimentar Pelo final de semana Geralmente, começa na sexta-feira E termina na madrugada De segunda-feira, né? E você pode jogar aí Os jogos que ficam disponíveis Para você jogar de graça No final de semana Para você conhecer Você pode liberar as conquistas Se o jogo for curto Você consegue até zerar nesse prazo Tá? E agora nós vamos ter nesse mês Esses quatro jogos Na verdade, esses três jogos O Terraria Chegando aí, né? Para os dias para jogar de graça Quem não tem Game Pass, né? Quem ainda não tem Game Pass, meu Deus do céu? Mas se por acaso você é um desses Que não tem Game Pass Não gosta de Game Pass, aliás Não curta o Game Pass Ok Você pode pegar aí o final de semana Para jogar de graça Aí, ó O Terraria Você pode também jogar aí O Maiden NFL 21 Tanto para a Xbox One Quanto a versão com melhorias Para a Xbox Series X e S E o Naruto Chuburuto Shinobi, tá? Esses jogos estão aí Liberados de graça Nesse final de semana Então aproveitem aí, beleza? E por falar em jogo de graça, galera O que eu vou sugerir para vocês aqui É que participem do sorteio Que está para rolar aqui no canal Hoje não deu tempo de eu montar a arte Para mostrar para vocês quais são os jogos Então eu pretendo colocar aqui na aba comunidade Ou num próximo vídeo Trazer quais são os jogos Porque eu não tive tempo, tá, pessoal? Mas o que eu posso dizer para vocês É que são jogos muito bons Que vai rolar no sorteio aqui do canal E, aliados, como que eu faço para participar? Eu quero participar desse sorteio, meu amigo O que eu preciso fazer? É muito simples, pessoal Vocês vão precisar apenas se inscrever no meu canal, né? No canal 100% Xbox E também se inscrever aqui no meu canal Lá na roxinha, certo? Se inscreve aqui no canal da roxinha, tá? Me segue aí no canal Também, ó, só clicar aqui em seguir Precisa ter uma conta Você precisa seguir, né? No caso aqui se inscrever no canal Só Xbox É importante a sua inscrição no canal Só Xbox É um dos parceiros mais importantes do canal 100% Xbox, beleza? Então, vão lá Inscrevem-se no canal, né? Do Jadson aí O só Xbox E também se inscrevam aqui no só Xbox Oficial E é importantíssimo que você siga O meu amigo aqui, Jadson No só Xbox Oficial Por quê? Porque eu já decidi O nosso sorteio vai rolar lá no canal dele E vocês têm que estar lá na live No domingo às 18 horas Abriremos uma live domingo às 18 horas Contamos com sua presença E somente quem estiver lá Vai poder participar do sorteio, beleza? Então, você pode ser o sortudo Que vai ganhar de graça Um jogo bem legal Um jogo bem bacana, tá bom? E aguarde aí Que eu posso estar trazendo Na aba comunidade aqui do canal, ó Sempre visitem a aba comunidade Sempre tem algumas coisas importantes lá Visitem aí Que eu posso estar colocando a foto, a arte lá Eu não sei se eu vou ter tempo Porque amanhã eu vou trabalhar Não tenho certeza se eu vou conseguir, beleza? Mas caso eu consiga Eu coloco uma arte aí na aba comunidade pra vocês Pra vocês saberem quais são os jogos Se não, vai ficar aquela surpresa marota Para o dia da live Lá no canal do seu Xbox Oficial, beleza? Dado esse recado Vamos pra mais coisa grátis aqui? Vamos lá então, ó Chegou a demo do Immortal Fenix Rising, tá? Além de estar ganhando uma demo O Immortals Fenix Rising Tá ganhando também agora uma DLC Mas ela é paga A demo, galera, é bem importante, né? A gente reclama bastante que não tem demo nas lojas Ultimamente, né? Pra gente poder baixar e experimentar o jogo E serve pra você conhecer o conteúdo do jogo Pra de repente, se você tá curioso Quer comprar Aí eu vou ver uma análise Cara, não precisa Às vezes a opinião do cara da análise É diferente da sua opinião Vai tirar sua própria conclusão Baixa a demo Faz o teste aí, ó Immortals Fenix Rising Demo Pronta pra você baixar lá No Xbox também, beleza? Só clicar em obter aí E baixar pra você conhecer o jogo Experimentar o jogo Gostou? Aí sim você investe aquele dinheiro, beleza? E além disso Nós temos aqui a DLC, ó DLC, ó Immortals Fenix Rising Ganha a primeira DLC A New God Versão demo do jogo Já está disponível Também o site trouxe essa notícia E aqui, galera Nós temos a DLC A DLC do jogo Eu achei meio salgadinha o valor, né? Não sei como é que tá o conteúdo O que que vem, né? Mas tá custando aí, ó R$69,95 Quem é fã do jogo Quem curte o jogo Pode ser que ache que vale a pena Não sei Não conheço o jogo Não ganhei da Ubisoft Pra poder fazer conteúdo aqui no canal Infelizmente Mas tá aí, né, galera? Não vou deixar de falar do jogo Porque eu não ganhei, né? Parece ser um jogo interessantíssimo E eu gostaria de ter experimentado Sim, com certeza, beleza? Bom, galera Vamos pra próxima notícia Que é essa aqui, ó Playstation 5 e Xbox Fabricante de processador Prevê limitação Na produção Infelizmente Galera A gente tem aí um problema Muito sério Que a Microsoft Não está conseguindo Entregar aí Consoles Para as lojas Venderem, certo? Os varejistas Não estão conseguindo Receber da Microsoft Porque está se esgotando Muito rápido Está além Do que a linha De produção do Xbox Consegue Os Xbox Series X E S Principalmente o Series X Está se esgotando Muito, muito rápido E o pior É que a fabricante A AMD Fabricante de processadores Para o console Está dizendo que Não só o Xbox Mas o seu concorrente Também Não terá Muitos processadores Para poder fazer Então Vai ficar meio escasso Está muito corrido Certo? Para a empresa E ela prevê aí Que o segundo semestre De 2021 Vai ser afetado Que a produção Está abaixo do esperado Por causa da alta demanda Beleza? A informação foi divulgada Aqui pelo portal IGN E dá conta Que o crescimento Da empresa Dado o aumento Da procura Pela necessidade Tecnológica Causada pela pandemia Provocou dificuldade Que pode afetar Diretamente o mercado De consoles Então nós temos aí Essa informação Beleza galera? A AMD A CEO Lisa Su Já esclareceu Que segue trabalhando Para superar as dificuldades E garantir que esses problemas Sejam superados Certo? Mas que Infelizmente Ainda existe Essa limitação Aí E aqui ó A informação Acompanha o posicionamento Da própria Microsoft Que durante a reunião Trimestral Já havia anunciado Que os estoques De seus videogames Continuarão limitados Em 2021 O motivo é Da alta demanda Do mercado E a insuficiente Capacidade de produção Da empresa Então a gente tem aí Sérios problemas A Microsoft Assim como a AMD Não estão conseguindo Fabricar A quantidade Para suprir a demanda É muita gente Buscando por videogame E é muito pouco O que as empresas Estão podendo fabricar No momento Beleza? Vamos para a próxima notícia Galera Aqui tem notícia Atrás de notícia E a próxima notícia É essa aqui ó Microsoft Estaria planejando Novas aquisições No calibre Da Bethesda A gente sabe Já trouxe outras notícias Parecidas com essa aqui E mais uma vez A Microsoft Está mostrando Que quer mais Empresas Só que agora Ela quer outra No calibre Da Bethesda O que será Que essa notícia Quer dizer Quer dizer Vamos dar uma Lidinha Aqui rapidão A Microsoft Parece ter feito Mais aquisições A portas fechadas Nas últimas semanas E meses Mas é mais Do que provável Que a Microsoft Espere Até que o acordo Com a Bethesda Seja fechado Antes de anunciar Algo inédito Exatamente Eu acho que ela Não deve se precipitar No momento O lance com a Bethesda Está desenrolando Ainda tem Que ser aprovado Essa parceria Essa compra Da Bethesda E aí então Depois da compra Concretizada De fato Eu acho que também A Microsoft Vai anunciar Algum novo estúdio Ou a tentativa De compra De um próximo estúdio Grande ou tão grande Quanto a Bethesda Um novo anúncio Poderia atrapalhar O processo burocrático Para regular A Bethesda Como sendo Da sua propriedade Por conta das leis Contra monopólio Então tem esse detalhe Também aqui Como diz a matéria Do monopólio Certo Mas a Microsoft Estaria Está muita gente Falando sobre o assunto Vários insiders Falando sobre o assunto Vale lembrar Que só nos últimos Três meses A Microsoft Obteve um lucro líquido Para comprar Uma Electronic Arts Ou duas Bethesda Então Dinheiro Eles tem Para comprar Qualquer outra Grande editora De renome Da indústria Resta saber Se irão fazer isso E qual será Exatamente Dinheiro Já mostrou aí Eu já mostrei Aqui no canal Noticei para vocês É o que não falta Para a Microsoft Ela teve um lucro líquido De mais de 15 bilhões Então dá para ela Comprar aí Qualquer empresa Com esse dinheiro Ainda sobra uma graninha Para investir em jogos Né galera Então a gente sabe Que isso pode acontecer A qualquer momento E esse anúncio Pode chegar Sim em breve Vamos para a próxima notícia Então galera A próxima notícia É essa aqui Ó Ó que legal The Medium E quatro outros jogos Estão disponíveis No Game Pass Isso mesmo Hoje dia 28 de janeiro Nós temos aí já No Game Pass Esses quatro jogos Que aqui estão A fonte aqui É o site Windows Club Né Trazendo para a gente Essa informação Informação bastante útil Para a comunidade Xbox E estarão aí no catálogo Estão hoje no catálogo Do Xbox Game Pass Os seguintes jogos Yakuza 3 Yakuza 4 5 The Medium E Prison Architect Beleza? Esses jogos aí Estão disponíveis Hoje Para você jogar No Game Pass Inclusive o The Medium Estou jogando Galera Recomendo Experimentem Vocês vão gostar Fiz hoje aqui Uma análise De primeiras impressões Tá? Sobre o jogo E também respondi As críticas Que estão fazendo Injustamente ao jogo Então quem tiver curiosidade Dá uma assistidinha Nesse vídeo aqui Que tem informações Legais aqui Sobre o jogo Como ele tá rodando Como ele tá funcionando E tudo mais Beleza? Vamos pra próxima notícia Do vídeo Que é essa aqui Ninja Theory Fecha o suporte A Blind Edge Pra se concentrar Em Hellblade 2 E Project Mara Primeiro São dois jogos Excelentes Aparentemente O Hellblade A gente já conhece o primeiro Então a gente sabe Mais ou menos O que esperar Do Hellblade 2 E é um projeto Ambicioso É um projeto legal Um projeto Inspirador Da Ninja Theory E nós temos O Project Mara Que eu já comentei Aqui no canal Umas notícias Que tem Não vai ter Nenhum outro suporte Certo? A Blind Edge Porque eles querem Se concentrar Nesses dois jogos Aí, né? E ela disse o seguinte Com o estúdio Agora se concentrando Em novos projetos Sendo a saga Sendo a saga E Project Mara E The Insight Project Decidimos que não haverá Mais atualização De conteúdo Para a Blind Edge O jogo ainda pode ser Jogado no Xbox One E no PC Obrigado aos fãs E continuem Se unindo E causando O caos Beleza? Aqui está o texto Deles, né? E infelizmente Galera O jogo realmente Não vingou, né? Um jogo que eu mesmo Não joguei Não dei oportunidade Para o jogo Porque não é meu estilo De jogo Não curto muito Jogos desse tipo Não tive tempo Também para dar Devida atenção Para saber De repente a gente Experimenta e acaba gostando Mas não foi o caso Só que está aí Teve aí O suporte Fechado E agora o foco É Hellblade Project Mara Eu acho E torço Que esses dois jogos Que esses dois jogos Sejam sucessos Absolutos Beleza? Bom pessoal Isso aqui então É o meu vídeo De notícias Sobre o Xbox Para vocês O que vocês acharam Deixe a opinião Sobre as notícias Desse vídeo É importante Aqui no canal O seu comentário Não esquece De deixar o like Também E se inscrever Caso esteja chegando Aqui pela primeira vez Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou